Começamos agora o GT5, Diversidade e Inclusão. Eu acho que alguém ainda está compartilhando aí, nós estamos vendo tudo, hein? Já estou avisado. Obrigado, vamos para o GT5. Marina, Diversidade e Inclusão. E continue aí, quem quiser apresentar. Podemos ir, sim. Bom dia, Marina. Boa tarde, Marina. Tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Estamos sim, pode seguir. Você tem uma hora, sugiro deixar 15 minutinhos aí finais para as perguntas e o debate, tá? Tranquilo, deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Peço desculpas à voz. Vamos, estamos sim. O Diago aqui para me ajudar, mas vamos lá. Bom, primeiro, uma rápida visão da agenda. Ainda acho que é muito similar a que os outros GTs estão apresentando, né? Uma visão geral do GT de Diversidade e Inclusão. Vou falar dos compromissos e das metas. Como que foi que a gente chegou nas metas que a gente tem hoje. Como que a gente está também de ação e de planejamento para o ano que vem. E a gente vai falar um pouquinho sobre cases e discutir perguntas e respostas. Então, primeiro, uma visão geral da equipe. E aí, queria aqui fazer um reconhecimento e agradecimento para essas pessoas que estão nessa lista, que são as pessoas que hoje participam ativamente do grupo, né? E que ajudaram a gente a chegar até onde a gente está hoje, tá? Fica também um convite para quem ainda não está participando e queira participar. Vocês vão ver agora na apresentação, que é um tema apaixonante, de extrema relevância e importância para o setor. Então, também fica o convite aberto para quem quiser participar. Bom, primeiro, acho que é legal trazer um pouco do histórico, né? Do timeline de como que a gente trabalhou o grupo de diversidade e inclusão, né? Quando foi em abril, a gente retomou uma governança mais frequente de discussão do grupo, tá? Então, com uma governança aí mensal de se reunir o grupo todo. Entre maio e julho, a gente fez uma... Nós tivemos diversas discussões desse grupo para entender como que a gente queria trabalhar. Qual seria a governança, que conceitos de diversidade e inclusão que a gente gostaria de trabalhar e como que a gente iria trabalhá-los, que eu vou contar um pouco daqui a pouquinho para vocês. Em agosto e setembro, a gente teve a definição das metas, né? Então, aí com a entrada da Falcone, inclusive, um super apoio para a gente construir as metas que a gente construiu, que eu também vou falar daqui a pouco. E agora, novembro e dezembro, a gente está trabalhando no detalhamento do plano de ação e o planejamento para 2022, que eu também entro no detalhe daqui a pouco. Mas acho importante dar esse timeline para mostrar o que a gente teve de avanço nesse ano, tá? Falando então um pouco o que a gente discutiu de governança de atuação, né? Então, quando a gente começou as discussões lá em abril, a gente primeiro entendeu que a gente precisava dividir o tema de diversidade e inclusão em três frentes, tá? Sensibilização e educação, comunicação e metas e métricas. Ou seja, a gente entendeu que esses eram três frentes importantes para a gente trabalhar o tema de diversidade e inclusão no setor, tá? Aqui a gente tem algum detalhamento de temas que seriam importantes em cada frente. Então, quando a gente pensa em educação para a DNA, pensar em sensibilização e viés inconsciente, né? O que a gente pode oferecer para as empresas associadas, para outras empresas em relação a isso? Pílulas de conhecimento. Como que a gente consegue fornecer conhecimento de uma forma pulverizada? Como que a gente consegue educar a sociedade em relação à diversidade e inclusão para que a gente possa evoluir nesse contexto, né? Olhar para a formação de pipeline externo. Então, quando a gente pensa também na atuação em cada pilar, como que a gente consegue no setor e em cada empresa ter uma força de trabalho mais diversa, né? A gente precisa não só olhar para dentro, a gente precisa olhar para fora. Em relação à comunicação, como que a gente consegue, através do que já existe, né? De comunicação do IBRAM com as empresas associadas, com a sociedade como um todo, né? No setor. Como que a gente... O que a gente pode utilizar para alavancar a comunicação? Diversidade e inclusão é um tema que a comunicação se faz muito presente. Porque é um tema que, apesar de ele ser antigo, a forma como a gente vem trabalhando dentro do ISD é algo que a gente precisa trabalhar muito a educação e sensibilização. E a comunicação é um pilar extremamente importante para a gente conseguir atingir os diversos públicos, né? E quando a gente pensa em metas e métricas, aí é muito um norteador. Eu gosto sempre de trazer que meta é diferente de cota, né? Cota é quando você tem ali, de fato, uma obrigatoriedade, como a gente tem ali de cotas, enfim. Meta, ela é um norteador que ajuda a gente a direcionar o caminho que a gente quer. Ou seja, para onde que a gente quer ir? Ela ajuda a gente a estabelecer esse rumo e não se perder dentro de tanta coisa que tem para fazer, né? Então, a gente estabelecer essas três frentes nesse contexto. Entendendo que a gente gostaria de trabalhar essas três frentes falando em gêneros, em pessoas com deficiência, em raças e etnias e LGBTI a mais, né? A gente entendeu que esses pilares são pilares que... Ou são pilares que a gente tem mais informação. Então, quando a gente pensa em gêneros, por exemplo, no setor mineral, a gente já tem até o próprio Women in Mining, que traz e até apresentou recentemente o relatório. A gente tem um trabalho grande em relação a gêneros no nosso setor. PCDs, todas as empresas têm a lei de cotas, né? Que já tem aí quase 30 anos e a gente precisa atuar para mudar esse contexto. Quando a gente fala em raças e etnias, também é uma pauta que hoje está se fazendo muito importante de ser discutida, de ser... Da gente trabalhar ela na sociedade como um todo para ter uma sociedade mais equalitária. e o pilar LGBTI é mais também a mesma coisa, né? A gente vê aí na sociedade, é um tema que está em alta e que precisa ser debatido, precisa ser discutido e precisa ser trazido para o setor e para dentro das organizações que fazem parte do setor, para que a gente possa impactar a sociedade onde a gente está. Então, a gente teve toda uma discussão frente a esses conceitos e definiu, então, essas três frentes de atuação dentro desses quatro pilares, tá? Quando a gente fala, pensa na frente de metas e métricas, né? A gente, e aí com a entrada da Falcone e muita ajuda da Raquel, inclusive, para a gente conseguir chegar nisso, não foi um processo simples e fácil, acho que como para todos os GTs, acho que tem... É legal trazer um pouco de contexto em relação à diversidade e inclusão, né? Quando a gente pensa nos quatro pilares que a gente está... Se comprometeu a trabalhar, de gêneros, PCDs, raças, etnias, LGBT e a mais, muitos deles, as empresas hoje, não têm tanta informação, são informações demográficas que trabalham com autodeclaração, então, às vezes, ainda são informações mais nebulosas. Quando a gente olha também o contexto tanto de acesso à informação, né? Que é difícil a gente ter, e o próprio é a sensibilidade dos temas, né? Cada empresa está num patamar de maturidade diferente em relação à diversidade e inclusão como um todo, mas também em relação a cada um dos temas. Então, para a gente chegar nessas metas, a gente teve muito debate no grupo, diversos insights diferentes, justamente por conta desse contexto de, às vezes, falta de informação, níveis de maturidade diferentes, a gente tentando chegar ao conceito de como que a gente consegue, como setor, influenciar, através do Ibrahim, influenciar no sentido de conseguir trazer as que estão mais para trás para frente, e as que estão mais evoluídas evoluírem ainda mais e puxarem as que estão mais para trás, né? A gente, justamente, se conectar, trabalhar como um ecossistema para fazer algo melhor e de impacto para a sociedade. Então, foi uma discussão grande aqui, e aí a gente trabalhou com algumas premissas para ajudar a gente a caminhar com essa discussão, né? Que seria o seguinte, vamos olhar, então, o que a gente tem hoje no mercado de benchmark em relação a esses quatro pilares de dados que a gente pode utilizar, né? Então, quando a gente pensa em gêneros, né, em relação à inclusão de mulheres nas organizações e no setor de mineração, a gente tem, eram dados que as empresas tinham mais informação, informação mais concreta, a gente tem o próprio relatório do Women in Mining que foi divulgado há pouco tempo, e a gente tem, por exemplo, o Pacto Global, né, que trabalha já com algumas metas ali pré-definidas e as empresas que aderem ao pacto, elas selecionam ali a meta. Então, a gente tem, por exemplo, a meta de 30% até 2025 ou de 50% até 2030, né? Então, a gente considerou essas premissas, né, do pacto. Em relação a PCDs, a gente tem a própria lei de cotas, né, o que trouxe um complicômetro aqui na discussão foi, a gente tem a lei de cotas, mas é importante considerar que as empresas aqui associadas, eventualmente, tem um TAC negociado, então, cada empresa também tem uma forma de gerenciar a cota diferente, né, ou tem um compromisso com ela diferente. Como que a gente consegue chegar no contexto, no meio do caminho e ter algo que, de fato, a gente vai conseguir representar o setor e caminhar pra frente, né? Então, a gente teve todos esses fatores, esses critérios sendo discutidos pra chegar aqui, onde a gente chegou. E onde foi que a gente chegou, né? Então, a gente chegou em quatro indicadores principais. O primeiro, ter o percentual de mulheres presentes nas organizações, né, no setor mineral. E o que é que a gente quer? A gente tá, em junho, a gente tava num patamar de ter 17% de mulheres presentes no quadro total, tá? Quadro total de mulheres frente ao quadro total da empresa, das empresas. E a gente quer, até 2030, atingir 34% de presença feminina nas operações do setor, tá? A gente tem, daqui a pouco eu falo o que é o compromisso, tá, pessoal? Mas, segundo, então, indicador, a gente tem o percentual de mulheres em posições de liderança, né? A gente sabe que aqui também é importante ter um olhar de o quanto que as mulheres até que hoje estão presentes já nas empresas, como que a gente trabalha pra ter um ambiente mais equânimo, né? Então, isso envolve também a posicionamento das mulheres em posições de liderança. Em junho de 2021, a gente tava num patamar de 22%, e a nossa meta, então, é até 2030 chegar num patamar de 35%, tá? Vale ressaltar que aqui a gente traz esses percentuais como meta e direcionadores. Como eu falei, a meta é um direcionador. A gente quer evoluir, a gente quer trazer o impacto de ter um ambiente mais equânimo, né? Então, claro que aqui a gente vai galgar os 50%, né? Mas a gente quer que tenha metas que são factíveis, considerando todo o contexto que eu trouxe pra vocês de complexidade, de diferentes níveis de maturidade, diferentes momentos, né? Complexidade da própria força de trabalho no mercado hoje, né? A gente tem uma complexidade de contratação, até de mão de obra, qualificada, enfim, que também precisou ser considerada. Então, a gente pensou numa meta factível que vai nos ajudar a caminhar pra frente, né? Olhar pra frente, e que aí, à medida que a gente vai evoluindo, a gente consegue cada vez mais crescer. E mesma coisa pra PCDs, né? Então, aqui o indicador de pessoas com deficiências é ter um percentual de PCDs presentes na organização, né? PCDs como um todo. A gente estava no patamar de 4% em junho, a gente quer aumentar pra 6%. E também PCDs em posições de liderança, que hoje é um patamar de 1% e a gente quer aumentar pra 2,3%. todas as metas até 2030, né? Então, a gente tem um tempo aí pra trabalhar informação, educação, pra que também não seja só a diversidade por si só, mas também que ela venha junto com a inclusão, pra que ela seja sustentável, né? Aqui, esse item de compromissos das empresas, pessoal, o que é importante destacar? Como eu falei pra vocês, a gente tem no grupo de trabalho, junto ao Ibram, um papel de influenciar, de facilitar a conexão, da gente trabalhar conectado as empresas, o setor como um todo, pra evoluir, pra trazer um impacto positivo pra sociedade, né? Entendendo que as empresas estão em diferentes momentos de maturidade no tema, aqui a gente traz um compromisso, ou seja, pra que o setor atenda essa meta, qual eu, como empresa, qual a reflexão, o compromisso que eu preciso ter pra ajudar nisso, né? Entendendo que uma empresa aqui, ninguém vai trabalhar sozinho, uma empresa vai ajudar a outra, seja na meta, seja com as melhores práticas, que eu vou falar daqui a pouco. Então, aqui, esse compromisso é muito essa reflexão, né? Pra cada empresa, olhar e falar assim, puxa, onde que eu tô hoje? E o que que eu tenho que fazer pra contribuir com o setor como um todo, né? Então, esse compromisso aqui, ele é justamente esse direcionador, tá? muito bem. A partir do momento que a gente definiu, então, essas metas e como que a Genéria tem os números e a gente vai fazer o acompanhamento, a gente, em paralelo, até já tava discutindo qual que seria o plano de ação, ou pelo menos o início dele, né? Acho que, como vocês podem ver, a gente tem metas desafiadoras, a gente tem diversidade e inclusão é um mundo, né? De ações e de coisas que precisam ser feitas, né? Pensando na sociedade, o impacto que a gente quer trazer, mas qual que é o plano de ação que a gente quer começar pra que a gente possa justamente trilhar o nosso caminho nesse sentido, né? Então, a gente teve muito uma discussão de por onde que a gente começa e aí a gente chegou nessas seis principais atividades aí no curto prazo pensando lá pra implementação ainda no ano que vem e, claro, isso daqui ele é vivo, a gente tá discutindo ainda e ao longo do ano que vem a gente vai aumentar o número das ações conforme a gente evolui, né? Mas, como eu falei, a gente precisa trabalhar a diversidade com a inclusão. Então, diversidade e inclusão a gente precisa respeitar as etapas pra garantir que a gente tá fazendo um bom processo e que, de fato, o impacto tá sendo causado, né? Então, com base nisso a gente tá inicialmente trazendo essas seis ações, então, divisão dos grupos em frente de trabalho que eu mostrei pra vocês pra que a gente possa então, o que a gente fez? A gente pegou o grupo total e se dividiu em duas frentes a de comunicação e a de educação já que as metas a gente já definiu pra que a gente tenha nos grupos menores mais facilidade de discutir e conseguir combinar a ação, né? E aí a gente tem uma governança que esses grupos vão se encontrando discutindo e a cada mês a gente tem uma reunião do grupo todo que discute o andamento das ações às vezes às vezes alguém que não tá no grupo de educação por exemplo ele pode trazer um insight contribuir trazer um benchmarking e a gente melhora o plano enfim evoluir com o plano e isso a gente vai ganhando agilidade e mais aceleração pra atingir pra implementar as ações de fato a gente tem aí por volta de 18 ações de comunicação mapeadas daqui a pouco eu vou entrar no detalhe sobre isso a gente tem a realização de um evento aberto né? pras empresas associadas e eventualmente até ampliar isso mas a ideia é um evento que a gente consiga trazer conceitos de diversidade e inclusão que trabalhe de fato o que é diversidade o que é inclusão por que elas são importantes e como que a gente consegue evoluir nesse sentido né? a gente tem também planejado a realização de benchmarks então aqui esse próprio evento pode ser uma frente pra isso mas também no grupo de trabalho mensalmente a gente ter ali um fórum em que as empresas possam trocar melhores práticas né? que a gente possa todo mundo se ajudar justamente pra gente evoluir como setor uma quinta atividade então a construção e divulgação de um ebook né? com melhores práticas pra gestão inclusiva então a frente de educação vai trabalhar nisso então quais são ferramentas né? e às vezes coisas simples que como gestor como líder de uma organização no setor mineral eu posso fazer pra ter uma área um ambiente mais inclusivo né? e o sexto são os encontros mensais do grupo como eu falei que aí a gente tem as reuniões de benchmarking a gente tem a partir do mês que vem o próprio Women in Mining passando a participar do grupo pra gente conseguir criar mais sinergia com o movimento e com o grupo de trabalho que ações que a gente pode fazer bastante quando a gente olha não só no desenvolvimento das mulheres que estão hoje no setor já trabalhando mas como que a gente consegue também atrair e capacitar mais mulheres pra dentro do setor né? e ampliar aqui o nosso rol de atuação é aqui detalhando um pouquinho a frente de educação então eu comentei agora essas ações macro mas detalhando um pouquinho né? então como eu comentei com vocês o evento a ideia é que a gente tem um evento que ele seja educativo então que a gente consiga trazer pessoas das empresas pra trazerem suas experiências compartilharem conceitos eventualmente pessoas externas facilitar momentos de benchmarking pra justamente as empresas se conectarem se ajudarem nesse sentido a construção do ebook que eu comentei e o fortalecimento do pipeline né? seja de PCD seja de mulheres como que a gente trabalha a força de trabalho não só interna das organizações mas externa também pra que a gente possa ter mais disponibilidade aí de uma mão de obra diversa né? em relação a comunicação aqui eu só não vou passar por um mas pra ilustrar pra vocês aquelas 18 ações que eu comentei a ideia é a gente aproveitar datas ao longo do ano que são datas relacionadas aos pilares que a gente atua de PCDs de gêneros raças etnias LGBT e mais e aqui o que eu gostaria de ressaltar é que como vocês podem ver tem e imagino como os outros GTs também tem muita sinergia com o GT de comunicação e reputação né? importante destacar isso então nesse sentido a gente já fez uma primeira reunião semana passada ou retrasada se não me engano pra justamente alinhar né? olha a gente tem aqui essas ações de comunicação como que a gente pode trabalhar juntos pra alavancar isso pra alavancar essas oportunidades então dentro desse contexto de comunicação dessas datas a gente trabalhando junto com o GT e a ideia aqui também é a gente aproveitar newsletters do Ibram a gente colocar ali temas de diversidade e inclusão não só relacionada a citar as datas comemorativas mas a gente consegue trazer pílulas de conhecimento né? nessa comunicação então isso é bastante importante a gente aproveitar os próprios eventos que o Ibram já realiza outros fóruns que existem que a gente possa trazer o tema diversidade e inclusão né? diversidade e inclusão é um tema que pra você quanto mais você fala você bate na tecla mais ele vai sendo enraizado né? e pra gente fazer isso no setor é muito legal a gente ter todas essas ações estruturadas e aproveitar as oportunidades então puxa vamos já aproveitar o que a gente já tem as pessoas estão lendo estão se informando estão aprendendo sobre o tema e vão se sensibilizando mais e cada vez mais internalizando isso nas organizações né? e por fim em relação a cases de sucesso né? eu acho que eu mostrei pra vocês lá no início o nosso timeline como que a gente andou ao longo desse ano como que a gente evoluiu a gente vai começar a implementação das ações agora então como GT ainda não temos uma ação concreta aqui de case pra compartilhar mas eu queria aproveitar e abrir o espaço que a gente vai entrar daqui a pouco em perguntas e respostas abrir o espaço pra quem quiser compartilhar né? se tiver algum case de sucesso algum insight que pode agregar aqui pro nosso plano pras nossas ações também são super bem-vindos e eu tenho certeza que no seminário do ano que vem a gente vai ter um monte de história boa pra contar aqui de cases pra compartilhar de evoluções que a gente teve ao longo do ano tá? eu queria abrir agora pras contribuições externas não vi o chat ainda não sei se tem algum questionamento tem sim eu vou te ajudando aqui tá bom Marina o Ivan tá perguntando vocês chegaram a pensar em uma métrica para percentual de mulheres em posições operacionais em mina e em plata o percentual de mulheres nas organizações é certamente muito influenciado por esse percentual na operação é um bom ponto a gente não chegou nas nossas discussões a gente não chegou a diferenciar a gente acabou deixando mais amplo ali mulheres no quadro né? o que eu posso dizer por exemplo até como representante da Mosaic aí compartilhando um pouco né? apesar da gente não ter discutido uma meta específica para a operação com certeza ela acaba meio que ela flui um pouco naturalmente porque quando você olha no quadro de funcionários eventualmente quando eu falo pela Mosaic por exemplo é onde está a maior parte do nosso público é na operação né? então é onde a gente tem muita oportunidade de trabalhar isso né? e quando a gente pensa também como setor o próprio menino mining que vem ganhando força e que a gente quer trabalhar junto ele tem muito esse olhar de mulheres na operação então a ideia é que a gente caminhe para isso a gente não chegou a discutir metas específicas mas a ideia é a gente caminhar para isso tá? é um bom ponto talvez a gente pensando na evolução da meta né Paulo? isso mesmo obrigado Ivan pela sua contribuição o João Paulo está perguntando aqui sobre inclusão e diversidade a empresa captou a alta liderança capacitou a empresa capacitou a alta liderança sobre os principais desafios contexto cultural de cada grupo ou seja a gente teve a oportunidade de saber ou fazer alguma coisa direcionada para isso ou isso está no plano de ação? Boa pergunta isso está no plano de ação então seja o evento que vai ter que vai ser mais aberto mas a gente vai ter líderes ali que vão ser educados em conceitos etc a gente tem uma ação específica para a liderança que é o ebook tá? então a gente oferecer ferramentas de uma gestão inclusiva para os líderes do setor e desculpa só para complementar essa é uma ótima pergunta porque de fato hoje quem coloca em prática a cultura de uma organização e pensando nas organizações do setor mineral e o setor como um todo são os líderes né então é muito importante a gente trabalhar toda a educação nesse público porque isso ajuda muito a alavancar toda a estratégia de diversidade e inclusão isso é bastante importante obrigada pela pergunta e a gente tem uma ação mapeada específica para isso importante até lembrar que hoje às 17 horas a gente está com os convidados externos justamente conversando sobre essa questão porque passa GT entra GT sai GT a única coisa que é comum se chama liderança né somos nós líderes que fazemos a diferença para o bem e para o mal em qualquer organização o Alessandro Neponseno está perguntando boa tarde Marina muito boa apresentação parabéns um ponto você não acha que deveria se estabelecer uma meta para que as empresas preparem mais na forma de oportunidades para mulheres para os cargos de direção não somente uma meta uma meta peraí peraí uma meta elas são peraí esse aqui corre e a gente tem que aprender a não andar peraí você não acha que deveria estabelecer uma meta para que as empresas preparem mais na forma de oportunidades as oportunidades das mulheres para os cargos de direção não somente uma meta de ter mulheres nesses cargos eu tenho uma experiência em que selecionei várias mulheres para trabalhar em nossa diretoria e aí eu tento andar para baixo e eu não consigo elas são simplesmente brilhantes e capazes contudo uma meta que colocar simplesmente a mulher em cargo chefia dentro de um prazo poder discriminar os homens com capacidade às vezes maior o que não seria produtivo ao meu ver não seria produtivo tá Paulo desculpa tudo bem não seria produtivo desculpa a nossa atual diretora de comunidades e comunicação foi minha gerente e apresentou um trabalho tão bacana que fui um dos grandes incentivadores de bastidor para a promoção dela eu tento andar aqui com o mouse e ele ele pula as mensagens está difícil mas Alessandro se você quiser complementar para não perder aqui a a sua fala não claro é bem gente obrigado Marina muito bacana essa apresentação muito bacana o tema né muito pertinente muito atual né eu inclusive assim só para deixar claro né eu sempre incentivei muitas mulheres trabalharem na minha diretoria lá tem uma questão de que a gente chama de half-half né metade metade a gente tenta ter ao máximo as mulheres e elas são realmente muito bacanas muito brilhantes mas assim eu acredito que tem que se ter uma preocupação também com a questão da formação né até porque as mulheres ficaram discriminadas durante muito tempo hoje as empresas tem que ter uma preocupação aí antes de dar os cargos até de prepará-las né pra ter a maturidade e tudo mais pra assumir esses cargos né só isso eu acho que tem outras pessoas que podem no final das contas estar sendo na verdade até discriminadas né porque virou uma onda né virou uma moda né a gente colocar mulheres em cargos né e tal e assim é só pra evitar isso esse é meu ponto tá eu acho isso muito importante de ser considerado gostaria de deixar só essa observação mas não que a gente não devesse incentivar isso como as mulheres nunca tiveram incentivos pra crescer a gente tem que dar esses incentivos e é um papel corporativo né das empresas fazê-lo né eu acho que isso é importante assim como os negros como as pessoas que foram discriminadas ao longo dos anos todos esses cabem também a mesma observação que eu tô fazendo aqui né de achar o espaço né mas com apoio nosso pra desenvolvê-los até pra não queimá-los né porque se de repente você põe também uma pessoa num cargo que ela também não tem preparo o que vai acontecer que depois do momento as pessoas vão identificar essa fragilidade né só esse ponto que eu tô fazendo Marina mas parabéns aí pelo grupo de trabalho pelas considerações e pelas ações que vocês estão tomando que eu acho que são muito bacanas Obrigada Alessandro e obrigada pelo seu comentário acho que é importante porque foi uma das coisas que a gente discutiu no grupo né assim quando eu falo da questão de não adianta só a gente querer ter a diversidade a gente precisa ser inclusivo também né e acho que um dos fatores aqui que eu gostaria de comentar também é quando a gente pensa nessa questão seja pra gêneros pra raças etc né pra esse público considerar considerar uma questão a gente quer a equidade né a gente não quer que ninguém saia na frente mas quando a gente olha pra esses públicos eu sempre gosto de comentar né de pensar quando eu tô refletindo nas ações como fazer é que de fato é você também trazer o reconhecimento do que é merecido entendendo que esses públicos às vezes são públicos que por questões estruturais né históricas ali da sociedade eles têm um ponto de partida às vezes na corrida num mais atrás do que outros né então quando a gente pensa gêneros por exemplo homens e mulheres por toda a questão histórica de como a mulher era vista na sociedade né no passado e as marcas que a gente carrega disso hoje ela tem um ponto de partida atrás numa corrida em relação ao homem então o olhar de você ter um olhar afirmativo nesse sentido é importante por isso pra ter a reflexão puxa eu tô eu tô com com vieses ali inconscientes às vezes né ou conscientes que tão me trazendo uma diferenciação ou eu tô com um olhar de equidade né e que tá fazendo sentido então eu acredito que a gente ter esse olhar pra esses públicos ele é bastante importante nesse sentido né como que a gente consegue trazer a sociedade pra uma análise e pra um e pra um ponto de partida justo onde as pessoas estão no mesmo patamar ali no mesmo e aí envolve o que você tá falando então quando eu olho pras mulheres é a gente ter até a preparação então né seja a preparação do do pipeline que eu tenho na mente da força de trabalho externa né um exemplo disso por exemplo na Mosaic a gente lançou recentemente um programa de empoderamento pras mulheres muito no sentido de ter ali um fórum das mulheres de poderem se discutir entre elas pontos de dificuldade ao longo da carreira fora do trabalho não só dificuldades mas também conquistas e que assim umas aprendam com as outras se fortaleçam e que isso vai consequentemente contribuir também pro desenvolvimento delas como profissionais e o crescimento delas na organização né então usar ferramentas ali que ajudem a gente a trazer essa diferença que existe às vezes na largada pro mesmo lugar e a gente conseguir ter uma garantia que a gente tá tendo uma análise ali numa hora por exemplo de uma movimentação de homem de uma mulher que seja justa e equânimo né acho que o olhar afirmativo muito nesse sentido tá tá perfeito bastante isso no grupo e esse é o grande desafio né não tá certo Marina eu acho que os pontos que você tá trazendo são muito bacanas muito bom te ouvir e até pra abrir minha cabeça também um pouco que eu sempre tô aprendendo com vocês também né mas assim a preocupação que eu tinha era muito mais assim em relação às vezes os excessos né que a gente vê dos modismos né porque o modismo acaba indo pra mídia e às vezes algumas mulheres presentes são promovidas até pra ser conselheiro numa empresa que ela não sabe nem o que a empresa faz né assim esses excessos podem na realidade atrapalhar na realidade a carreira feminina né só essa crítica que eu faço eu acho que assim na linha do que você falou eu acho que as empresas têm que preparar tem que ter algo muito estruturado e promover as mulheres com uma base de formação né e a inteligência natural que já existe ela vai vir e vai se sobrepor naturalmente né e esse balanço vai acontecer né assim como o homem né não necessariamente o homem tá pronto pra um cargo x ou x exatamente exatamente é claro é o balanço obrigado obrigado eu tenho dois comentários acho que o Luandre levantou a mão a Cláudia compartilhou aqui no chat uma matéria sobre mulheres executivas são melhores para o planeta segundo a publicação bis e aí o Carlos Costa fala Marina show de abordagem estamos começando a colher frutos da capacitação das nossas lideranças é motivador ver a mudança do modelo de pensamento olhar cada vez mais voltado para a diversidade ver líderes exigindo mulheres e outros grupos diversos em nosso processo seletivo a escolha será sempre pela capacidade mas considerar a diversidade já tem trazido ótimos resultados antes de passar para o Luandre que levantou ali a mão da Falcone eu queria só colocar que é um assunto extremamente complexo e é um assunto estrutural de uma sociedade de uma sociedade que tem diversas barreiras para assuntos que tangem não somente a diferença de sexo mas de orientação de religião de preferências de raça de cor e etc existe uma tendência sim da replicação de um modelo existe e a gente sabe não sou da área de RH e a Marina se eu estiver falando errado me corrija ou minta comigo existe uma tendência nossa de um processo de seleção de proximidade ou seja eu vou contratar aquele que se parece comigo e não aquele que me completa e quando eu entro num processo de aquele que parece comigo então eu parto de um pressuposto que vão ser o meu perfil e não um perfil diverso as nossas organizações e a mineração ela não é diversa ela não é diversa como a sociedade o é podemos falar que existem características diferentes tudo bem mas nós estamos aqui para superar essas características inclusive questões muito básicas como por exemplo não posso contratar uma mulher porque não tem banheiro feminino pelo amor de Deus nós estamos fazendo um trabalho junto aí liderança da Nexa da questão da mulher na exploração aí a mulher ela não é nem selecionada porque acha-se que geólogas não podem ter geólogos de campo porque você ter uma geóloga no campo te traz problema e não solução pelo simples fato dela ser uma mulher isso que não pode acontecer da mesma forma não pode acontecer uma distinção por raça nem por opção sexual ou por opção religiosa nem nada é um jogo pela competência e aí vejo já algumas organizações e até mesmo mineradoras se não me engano a Angola América já fez isso o processo seletivo a cegas o processo seletivo a cegas me impede inclusive de eu saber qual é a universidade que ele se formou porque a gente sabe eu nem preciso dizer na mineração que existe o clube de quem se formou em tal universidade então engenheiro de Minas se ele for da universidade X ele já podem ser duas mulheres ou dois homens ou dois negros ou dois afrodescendentes o que for eles já tem uma diferença se ele se formou em uma determinada universidade então é isso que a gente precisa quebrar para que a gente realmente traga essa diversidade em alguns países por exemplo já não é exigido e nem permitido que você no processo seletivo pergunte idade pergunte se é casado ou não é casado se tem filho ou não tem filho se pretende ter filho ou não ter filho e religião são questões que você legalmente acho que não podem ser perguntadas isso é um grande avanço isso acho que é um grande avanço mas Luandres você levantou a mão Oi pessoal boa tarde tudo bem só queria fazer alguns comentários aqui para compartilhar e dar sugestões futuras aqui para o grupo também eu acho que assim estamos todos aprendendo sobre o tema tanto aqui dentro como em outras empresas também e assertivamente na minha opinião o GT5 acertou em começar ali para uma frente de educação acho que é ótimo ter ali uma frente de educação para colocar todos ali na mesma página entender o que é exatamente diversidade inclusão quais são os grupos de afinidade e começamos ali com quatro indicadores sendo dois relacionados a gênero que foram indicadores que no passado o pacto global também analisou e assim a importância de ter falando um pouco mais da meta em si a importância de ter uma meta de percentual de mulheres nas empresas é que a gente consegue analisar criticamente esse indicador e aí cada empresa consegue analisar esse indicador do porquê quais ações eu preciso tomar para eu chegar a meta a realidade é diferente em cada uma das empresas agora acho que assim com próximos passos algumas empresas elas podem ter ali motivos como por exemplo falta de entrada no processo seletivo então ela vai focar em ações de marketing para que as mulheres se inscrevam para o processo seletivo uma outra empresa ela pode ter uma realidade diferente onde eu tenho uma entrada de mulheres mas eu não tenho ali uma progressão então por isso que o indicador ele é baixo de lideranças no caso e aí eu vou ter que ter ações ali de incentivos programas de liderança feminina para que tenha essas progressões dentro da empresa então eu acho que assim pensando no futuro as empresas precisam buscar ali as suas realidades para ser assertivo nas ações que vão ser diferentes e é isso por isso a importância de ter esse indicador central que norteia todos os os meios ali para chegar a essa meta só esse comentário Marina obrigado obrigada Luandri foi ótimo você complementar e acho que é isso acho que essa questão da educação até pegando um gancho um pouco do que o Paulo falou ela é extremamente importante de começar porque é isso você tem um trabalho de educação com os líderes você tem um trabalho também de educação com o público externo quando a gente pensa no setor mineral até como o Luandri comentou às vezes ele não é tão atrativo para as mulheres mesmo por conta de todo histórico que existe como que a gente mostra que a gente está mudando esse contexto que sim o setor mineral também é para as mulheres como que a gente muda esse contexto então o processo de educação ele é extremamente importante para a gente fortalecer nesse sentido eu gostaria de pegar um gancho na fala do Alessandro isto e qualquer ação que se faça não pode ser visto como como você tem o Diversity Wash ou como você tem o Green Wash a gente não pode estar aqui e não vai estar aqui se propondo a fazer um processo de inclusão um processo de diversidade simplesmente por fazê-lo ou para que eu possa divulgar aí vindo da área de comunicação eu sou absolutamente contra não vou compactar com isso porque além de errado o dano é muito maior então precisamos realmente fazer aquilo que nós acreditamos se nós acreditamos que diversidade e inclusão são aspectos importantes para o setor estamos juntos e vamos fazê-lo agora não vamos fazê-lo porque é uma moda e olha que interessante a Marina já comentou mas eu gostaria de reforçar né por que que nós começamos com esses dois indicadores porque na realidade simples porque os outros dois os demais a gente não tem dado porque os únicos dados que a gente conseguiu levantar foram dados relativos à questão de sexo e à questão de PCD porque os demais a gente não tem a gente não tem de raça a gente não tem de orientação sexual não tem ou você faz um censo ou a gente não conseguiria então por isso da opção então eu acho Mariana seria interessante você comentar um pouco isso e já emendando aqui a Nádia dando os parabéns excelente a sua fala Marina a mulher não precisa ser capacitada ela se capacita muitas vezes até mais que os homens a questão é o respeito e a inclusão todos aí dando muito parabéns a sua fala o Celso a Isabela o Luiz a Dalila e o Ronaldo Obrigada pessoal o ponto que o Paulo trouxe do censo a gente discutiu isso muito no GT da onde que a gente vai tirar informação para estabelecer metas e métricas bem feitas isso lá atrás até quando a gente estava um pouco antes da Falcone entrar a Falcone entrou ajudou bastante a gente nessa discussão e aí a gente trabalhou com as informações que a gente tinha então o Ibram coletou isso com as empresas para que a gente pudesse ter dados das empresas na nossa análise claro que dados fechados a gente não teve acesso às informações de cada empresa o Ibram que intermediou isso mas a ideia é que a gente ano que vem planeje de alguma forma ter um senso do setor para que a gente possa trabalhar esses dados e aí de forma mais apurada conforme a gente vai evoluindo em cada um dos pilares de atuação de gêneros especiais raças LGBT a mais e vai evoluindo também com as nossas metas e só reforçando o que o Paulo falou todas as ações que a gente toma é justamente no sentido de trazer equidade e em nenhum momento a gente vai trazer ações ali apenas por fazer acho que a gente tem aqui um trabalho grande de impactar a sociedade que a gente vive de forma positiva e é isso que a gente vai trilhar né Paulo isso mesmo é um dado para que a gente fique feliz e a experiência própria dentro do Ibram talvez há três anos atrás numa Expose Ibram a Cláudia Salles que trabalha com a gente que é gerente de sustentabilidade e nós defendendo que na Expose Ibram assuntos de inclusão de universidade fossem incluídos as temáticas fossem tratadas e a gente não teve muita aceitação olha esse assunto nesse momento não é irrelevante não vejo não tem demanda etc e praticamente três anos para cá a gente tem incluído em todos os momentos oportunidades de troca de debate de discussão abertamente sobre o assunto e posso dizer que o GT e todos esses momentos são os mais concorridos não só de participação mas também de desejo em estar presente compartilhar e aprender isso para mim tem um significado fortíssimo até mais do que muitas vezes os assuntos digamos mais técnicos do setor da mineração então assim é o painel que primeiro fecha é o painel que tem mais briga para saber quem fala quem mostra quem apresenta então assim isso nos traz um dado isso é um dado muito importante temos um caminho muito longo mas eu acredito que todos juntos com este objetivo a gente vai conseguir ter excelentes resultados e aí todos dando parabéns para você Marina eu também sou fã do seu trabalho tenho que deixar aqui eu sou sponsor desse grupo a Marina assumiu aí menos de um ano não é Marina que você está fez uma reviravolta desde abril ou seja menos de um ano conseguiu fazer uma reviravolta no GT conseguiu imprimir um outro ritmo e é disso que nós precisamos pessoas líderes que façam a diferença então o convite fica aberto aí para outros profissionais outras empresas mesmo aquelas que não tenham um trabalho estruturado que às vezes a gente fala mas as outras são tão grandes tem tanta coisa não venha aqui que a gente ajuda a empurrar tá bom parabéns aí excelente trabalho eu vi uma mão levantada acho que levantou e abaixou será? estou dando uma olhada aqui mas não vejo não eu tenho saudade do Teams mas a gente começou fazendo o Zoom porque tinha tradução nos primeiros painéis aí eu ainda me perco mas eu já aprendi a não conseguir correr a lista aqui tá bom foi o Carlos obrigada aí pelo espaço pelas perguntas pelos comentários acho que sempre são discussões enriquecedoras nesse tema né e queria deixar aberto o convite vocês viram que a gente tem muita coisa para fazer a gente precisa de braço então convido quem ainda não está participando para participar do GT e aí a gente se ajudar cada vez mais ótimo excelente Marina já formamos o seu fã clube que o Carlos Costa está falando Marina já te disse que sou seu fã hoje sim obrigada bom pessoal nós terminamos aqui o nosso GT agradeço a presença de todos dando a notícia que a nossa programação ela ainda continua até as 18 horas hoje tem um painel agora sobre relacionamento com comunidade que a gente começa às 16 e às 17 a gente tem um painel que olha bomba vai bombar porque o tema está em todos o papel do líder né Marina e você como de RH sabe muito bem que líderes preparados fazem a mudança e lá também a gente vai discutir um pouco sobre desenvolvimento e um projeto que o IBRAN está lançando que é a Unibran que é a Universidade Corporativa da Mineração do Brasil aonde a gente se propõe a consolidar toda essa parte de aprendizagem necessidade de desenvolvimento numa única plataforma direcionado a quem trabalha no setor a terceiros também e também a comunidade então é uma plataforma nova que a gente está lançando então aos profissionais de RH eu convido que vocês voltem aí se não forem participar agora do comunidades tem um intervalo aí mais 17 horas eu espero vocês para a gente continuar conversando e aí Marina vamos incluir uma ação para incluir a trilha de diversidade nesse sistema novo estamos juntos e vamos o melhor dele é o seguinte a gente consegue colocar o que já está pronto e a gente consegue gerar conteúdo que a gente queira fazer o desenvolvimento excelente já temos a forma Marina para você fechar passo a palavra tá bom pessoal obrigada como eu falei agradecer a participação de todos os comentários acho que diversidade e inclusão é um tema que a gente está constantemente aprendendo então sempre perguntas comentários são sempre bem-vindos para isso e é isso a gente tem aí um longo caminho pela frente e vamos nessa que a gente vai evoluir e impactar positivamente todo mundo obrigado 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 a todos obrigado a equipe da Falcone a toda a equipe do GT e parabéns pelos seus resultados tá bom e a gente tem um intervalinho aqui 16 horas a gente volta com comunidade tchau pessoal recording stopped